Quem passa pela GO040 aqui no município de Aragoiania, talvez pode não reparar. Mas bem aqui ao lado, a mais ou menos 3 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Estadual, tem esse lixão. E isso tem incomodado muita gente, principalmente os fazendeiros aqui da região, porque afinal eles não sabem de onde vem esse lixo, nem para onde vai. E isso já se arrasta há quase 3 anos. O senhor Manuel Arcanjo, ele é advogado, é fazendeiro aqui próximo, e ele chegou a mover uma ação contra a prefeitura, pedindo que todo esse lixo seja retirado dentro dos próximos 5 dias. De uns 4 anos para cá, essa situação se perdura aí, dia a dia, semana a semana, e assim vem vindo. A prefeitura coleta isso aqui uma vez por semana, mas fica sempre esse mau cheiro, animal, animais mortos, cachorro, vaca, até cavalo já teve morto aqui. E fora os outros sofás, restos, enfim, vários tipos de lixo. E eu estou ficando indignado com essa situação, porque está dando problema com o meio ambiente, pode ter contaminação de solo, você pode ver os pastos aqui ao redor, aqui são todos cheios de plástico, resto de lixo. E tudo dá a entender que não é jogado por moradores aqui da região, dá a entender que é uma empresa de reciclagem, não é isso? Porque está organizado, podemos dizer assim, está embalado em sacos, que aparentemente são sacos reutilizados, que já tem aí essa frequência de descartar lixo aqui. Esse aqui ainda está sendo um fato excepcional, mas acontece o seguinte, não é só esse tipo de lixo, é todo tipo de lixo, inclusive todos os moradores já têm o vício, é normal colocarem o lixo aqui, porque a prefeitura não tomou nenhuma atitude com relação a isso. Eu, no meu entender, deveriam colocar contêineres, colocar placas de conscientização da população. No meio do caminho encontrar um monte de lixo desse, o que o senhor pensa a respeito? Muito feio, né? Nosso município está deixando a desejar nessa questão, de até pelo menos dar uma caçamba, qualquer coisa para tapar nesse lixo. O senhor saindo para trabalhar logo cedo, encontrar no meio do caminho um monte de lixo desse? Não, eu não te falo nada não, minha filha, eu sou proprietário aqui. Quando eu vou dar endereço para uma pessoa vir, eu tenho que falar para ele que ele vira lá no lixão, porque isso aí é direto desse jeito aí, você está entendendo? Isso aí é um descaso. Eu fico pensando, cadê o meio ambiente? Vaca com uma sacolinha dessa aí, ela vai no buchinho dela, daqui a dois, três meses ela vai amagrecer, não come, não morre. Então é prejuízo para todos os lados? E outra coisa, eu acho que isso aqui é uma falta de respeito com quem tem propriedade aqui por perto. O senhor trabalha aqui, tem muito tempo na reciclagem? Tem cinco anos que eu moro aqui. E o senhor sabe de quem que é esse lixo aqui? Sei não, porque tem muito dono de depósito que a junta reciclagem. Aqui tem umas fazendas, lá do lado de Aragoiana, um cara de canto. Só que tem uns dias que tem um lixo que... Esquisito, estranho. Tem vaca morta, é poico morto, é galinha morta, demais da conta. Então a junta é muito incerto. O senhor Anastasio está fazendo a parte dele, ajudando aí no meio ambiente, retirando o lixo daqui, ganhando um dinheirinho, mas ele também disse que não sabe de quem é esse lixo. Encontrou no meio da rua? É, encontrei aqui. E assim que a nossa reportagem chegou aqui ao local, o pessoal da Fiscalização de Obras, Posturas e Vigilância Sanitária aqui de Aragoiana chegou aqui no local. O que vocês vieram fazer aqui? Nós recebemos uma denúncia que tinha descartado esse lixo aqui e a gente viemos aqui para ver esse lixo, né? Porque isso aqui não é um lixo normal, um lixo como é acostumado jogar aqui. É um lixo de alguma empresa que chegou e descartou o lixo aqui. E a gente vai passar para a polícia, para os órgãos competentes, para fiscalizar para ver quem é que jogou esse lixo. E esse lixo vai ser retirado? Vai ser retirado hoje mesmo, vai ser retirado. Só que aqui é o seguinte, a gente tira hoje, amanhã o lixo já está de novo. Os chacareiros reclamam, os pessoal daqui reclamam do lixo, mas eles mesmo é que jogam. Seu Manuel, segundo a Prefeitura, o lixo vai ser retirado hoje? Bom, você pode vir amanhã ou depois e estar adotado de novo. Esse retirado, acho que é a obrigação. Quero saber qual é a providência para que isso não fique toda semana, todo dia, cada dois, três dias. Porque eles vêm uma vez por semana só. Qual é a providência que a Prefeitura vai tomar com relação a isso? Não estou falando em meu nome, estou falando em nome da população toda.